Olá pessoal, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto e se você gosta do nosso conteúdo e curte, deixe seu comentário e vamos ao vídeo. Meus amigos, após sofrer perseguições regulatórias de diversos países do mundo, a Binance, uma das maiores exchanges de criptomoedas do mundo, abandonou a sua filosofia de descentralização e está prestes a anunciar a sua sede oficial. A informação foi dada pelo CEO da plataforma, o CZ, em uma entrevista ao Financial Times Cripto e, conforme destacou o CEO, a Binance já definiu onde ficará a sua estrutura corporativa tradicional e eles anunciarão isso em breve. Ainda durante a entrevista, o executivo bilionário reconheceu que a empresa precisou mudar o rumo dos negócios para poder operar globalmente. No ano passado, reguladores do Reino Unido, Japão, Ilhas, Caimã, Singapura, Itália e vários outros alertaram sobre irregularidade nas atividades da corretora. Inicialmente, o CZ afirmava que a empresa não tinha uma sede oficial porque suas operações eram descentralizadas. E, naturalmente, essa justificativa não convenceu os reguladores que passaram a apertar o cerco contra a exchange. Desde então, a Binance vem tomando uma série de medidas para tentar reduzir a pressão regulatória. E agora, ao que parece, vai anunciar o seu país sede. Recentemente, o presidente do país, Emmanuel Macron, se pronunciou sobre o mercado de criptomoedas na Europa. Para o Macron, tecnologias como blockchain, NFTs e metaversos representam oportunidades que não podem ser perdidas. Além disso, obviamente, ele defendeu que o setor seja devidamente regulado, mas sem que haja prejuízos para a inovação. E, acima de tudo, Macron destacou que quer que a Europa assuma uma posição de liderança nesse mercado. E, bom pessoal, a Binance foi literalmente caçada por praticamente todos os países e o que restou foram duas opções. Ou ir contra a regulamentação estatal de todos e manter as coisas como estavam e seguir a linha descentralizada. Ou se adequar às normas estatais e sair da perseguição, realmente deixando a ideia de descentralização. E é completamente compreensível que tenham pessoas se sentindo desconfortáveis com as suas informações sendo passadas para a receita. Mas a Binance não vai parar de ser boa porque vai passar esses dados. E se você parar para pensar nas corretoras brasileiras Mercado Bitcoin e Foxbit, na minha opinião, a Binance continua sendo a melhor. Então, se ela quer continuar trabalhando com reais, pelo menos que é o que atrai o público brasileiro, isso aí faz parte do processo. Mas essa é só a minha opinião e cada um tem o direito de escolher aquilo que se sente bem e trabalhar com aquilo que o deixa confortável. Muito obrigada por terem assistido e até mais. Obrigada. 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 Obrigada.